A gente meio que esperava esse resultado, por isso até na segunda-feira nós já havíamos feito um pedido de desaforamento no Tribunal de Justiça. Então, esse julgamento, inclusive, tem risco de ser até anulado. Nós entendemos que houve uma anulidade processual ocorrida antes do plenário, que os jurados estavam contaminados de algo que veio de fora para dentro do plenário. Então, nós estamos com essa perspectiva ainda de até uma anulação. E, obviamente, com relação à pena, já apresentamos o recurso em ata. Esperamos agora abrir para a gente apresentar as razões. Doutor Jean, veio de longe participar desse júri, como eu digo, pesado aqui em Muriá. Mas foi um prazer trabalhar aqui com o meu colega doutor Lucas, uma honra. Fui muito bem tratado pela comunidade, por todos aqui, pretendo retornar. Cabe à defesa, nesse momento, respeitar a decisão do Conselho de Sentença, que é soberano, e entrar com o recurso apropriado. É isso que nós vamos fazer.